Eu não sei se a Milani ia comentar essa próxima race aqui. Vamos agilizar, né? Porque vamos ter uma race de Super Metroid na sequência. Então eu vou cumprir o Milani até ele voltar. Ou ele não vai voltar, não sei. Essas agendas estão meio malucas, né? Estão meio malucas. Então vamos já se perder tempo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aqui contravendo o clássico nacional e internacional. Vamos lá, vamos lá. Vai ter Super Metroid ainda, 10 e 10. Então eu espero que seja 2 a 0 para alguém. Não sei para quem. Façam suas apostas aí, suas torcidas. Suas... Vou ver, deixa eu apostar um negócio aqui, peraí. Vocês gostam de aposta? Então vai vir umas apostas aí. Ah, eu não botei o resultado da última, né? Toma aí para vocês aí, é isso. Liberi os dois lá. Vamos começar a qualquer momento, a qualquer segunda, a qualquer décimo de segunda. É, rapaz, 99% para o Nath, olha o louco, hein? Volta a ação para nós. Eu também, eu nunca pedi nada, cara. Eu estou desde sábado pedindo para o Fizzle e não resolve, velho. Acho que foi até o Beto reclamou a vez. Olha, está sem som aqui. Na race de quem, cara? Eu nem lembro. Foi do... Caiu ou não, velho? Caiu ou não? Caiu ou não? Caiu de novo? Caiu ou não? Mentira, mano. Mentira. É isso aí. Começou já. É, rapaziada. Tamo na merda aí. Mas é isso, velho. É só eu que não estou ganhando os pontos da aposta? Ah, então, todo mundo votou no Nath, né, velho? 99% aí. Então, acho que o núcleo não vai ser muito alto, não. Estou bem sincero aí. É, jantando, né? Estou sabendo a sua janta aí. Mas é isso aí, ambos já jogando. Eu vou ter que cincar esta maravilha também. Depois de hoje eu vou ter que pedir para corrigir os negócios do setup aí. Mas é isso aí, melhor de 3, ganha aqui e não perde. Já cinquei aí, mais ou menos. Yoshi 3 já passaram, já estão indo para Yoshi 4. Tapizeira, tapizeira. Então, esquema de aposta, você ganha o... Você recupera o que você apostou e ganha o que o perdedor apostou, né? No caso ali só teve um que apostou 100 pontos no AIS. Então, você recuperou o que você apostou e ganhou mais 100 pontos. Tá? É assim que funciona, né? Deixa lá... Deixa arrombando aí um... Deixa arrombando aqui uns... É dividido com todo mundo que ganhou. Nossa, estão pior ainda. É 100 dividido por quantos? Por um bilhão de pessoas. Eu não sei como é isso que me dá aposta. Pessoal, você pode apostar aí. Tug ou Venom. Venom tá com mais pontos aí. Se alguém souber por que tomo mais um segundo aqui, me avisa. Tô sendo roubado. Mais um segundo, mano. Meu bugadaço, hein? Meu bugadaço. Agora ganha o que o perdedor aposta? Oh, velho. Eu não sei, velho. Achava que a regra era assim, né? Quando você aposta com alguém, você não... Não ganha o que o perdedor aposta? Acho que esse é o básico das apostas. Mas eu não sei como é a Twitch aí. Não sei. Não faço ideia. Você recupera o que ganha e ganha o que o... E ganha do cara que perdeu também. Mas é isso já. Os dois já na DP1. Enquanto tá arrombando a race, eu vou ter que postar um banner no Twitter. De que começou a race. Só que eu vou aproveitar que eu tava tomo voando. Mais uma. E por sinal, quem não tá no Twitter do canal, sigam aí o Twitter do canal. Tomara que o bot funcione. Ó, funcionou. Hype demais. Tá vendo aí no Cranon de Secret 1? Esse aí é onde as coisas começam a ficar insanas, né? Vai ter o cano secretão ali. Pegar o casco secreto. Depois entrar no outro cano secreto. E o V no perdão de tempo. E o tag abriu a diferença. Tá vendo aí no Cranon de Secret 1? Tag 256. V no 255. Tag com uma leve diferença neste momento. Mas eu vou até a próxima fase aqui. A Donny Secret House. Que é uma fase muito... Muito... Chatinha, né? Não muito. Mas é chata. Tag ali. Peguei 386. V no 385. Falta agora o segundo... Ciclo ali. Fiz a segunda tela, né? É, Strat padrão. Pegou o P ali. Salvoando. O tag entrou. 370. E o Venom 369. Muito bom os dois aí. Outros dois da nota escrolei do Big Bull. Vou divulgar aqui no Twitter, velho. Divulgar estabelezinha. Tag contra o Venom. Quem irá ganhar. Faça suas aportes aí. Essa aqui é a estreia dos dois, né? Primeira rodada aí da Liga Brasileira de Super Mario hoje. 11 saídas, edição 2021. Já estamos já no terceiro ano. Começamos em 2019. É, os dois estrearam na primeira divisão. E estão aí desde então, né? É, ainda não ganharam nenhum título, assim, mas estão mantendo aí na primeira divisão. É, vamos passar aí do Edastor de 1. É, pro Tag estar mais à frente, acho que o Zip dele foi melhor. Eu sinceramente não vi. Eu tava postando aqui no Twitter. Agora já foi. Tauro de 2 aí é fase de natação, muito simples. Digo, fase aquática, né? Bem de boa, bem de boa mesmo. O Gokur Race do Tso. Bom, é Tso pela rede. Sejam todos bem-vindos aí que vêm do canal do Tso. É, mano, a aposta é rápida, velho. É dois minutos. É. Tem que sair voando ali, está o de 3. Venom. Tá bem? Agora é só sair voando ali, né? Sair voando, tomar cu... Nossa, que isso, Venom? O Venom deu um dive bizarro ali. Achei que ia descer por uma mega. Meu Deus, o Venom... O que é isso, o Venom? O que que fez o Venom? E o Venom morreu, rapaziada. Deu um voo em falso ali. Nossa, ele resetou minha. Nossa, rage kit aí, total. Confesso que é raro o Venom da rage kit. O Venom desistiu aí. Oficial. Não, vamos esperar o Tug terminar aí. É, quem apostou no Venom aí, tá... Vai se complicar um pouquinho. Mas calma que é melhor de 3. Arromar muita coisa ainda. Tá. Vai dar um treinando as minhas fases, né? É, a face do Tug aí, já não sei. Essa face é bem interessante, terceiro hit. Tá. Tá. É, por ver não ia ser meio complicado, né? Tá. Acho que o Tug vai bopar o Venom, se pá. Tá, bopou o Venom ao vivo aí. 10.46. O bebê do Venom é 10.48, né? Tá, vamos lá pra segunda. Sem rolação, sem rolação. Lembrando que depois dessa partida vai ter mais um, hein? Só que vai ser do torneio de Metroid Randomizer. Não percam aí as 10.10. O Super Choque contra o Desgraciador. Torneio aí de Super Metroid Randomizer. É, vai ser a quarta partida do dia. Na verdade, não é só essa race, né? Parece que botaram outra ali. Rubens Farias contra o Tissou. É isso mesmo? Então vão ser duas races, uma. Tá. E aí, virou, 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 virou. Tá, vai ter um pequeno sync aí. Não, mas 10.46 na liga é um tempo muito bom. De fato. E 3.100 pro Tag. Será que vai dar sorte ou azar? Não sei. Tá. Eu defraitei o Red King e eu peguei 3.100 nas duas races. Fiquei na comunidade reconhecido por ser um... Um sinônimo de azar, né? Quem ganhou antes? Nath Weiss. O Nath ganhou de 2 a 0. Tá. Bom, nível de curiosidade aí, o... Na liga, já é a terceira vez que o Thug enfrentou o Venom. Em 2019, os dois se enfrentaram. O Thug venceu por 2 a 0. Em 2020, os dois se enfrentaram também. E o Thug venceu 2 a 0. E agora, em 2021, o Thug já venceu por 1 a 0. O Thug fez show jump. Show jump mítico ali, 2.76. O que foi o campeão de 2020? Foi o... O Red King, né? Campeão da Série A. 2019 foi o Furmin. A gente tá usando a terceira edição de 2021. E aí, o Thug venceu por 2 a 0. É, o Red King é o único que pode ser bicampeão, né? Qualquer coisa fora disso, teremos um campeão inédito. Acho que foi um 10.45 baixo, porque o meu lado travou o Neosh 3. É verdade, né? O Thug até reclamou que tá mais um ali. É, realmente... O negócio tá brabíssimo. Bom, ambos passaram aí. 2, 3, 9, 2, 4, 0. Vamos ver, não... É, Red King não é o Talvani, velho. É, foi o que eu disse. Red King é campeão. Mas na época era só o Talvani, eu acho. Eu acho. Não, acho que ele já era Red King nessa época. Talvani é coisa de 2019 pra trás. Agora é a fase de voo aí, né? Os dois precisam só prestar atenção na velocidade de voo. É, velocidade de voo. Tem que ser a mais rápida possível aí. Porque você pode manipular a velocidade do voo do mar. Ambos 0, 3, 6, 1. O Veno poderia ser um pouco mais rápido, só que ele... A descida dele não foi muito boa. Tá. Que isso, velho. Olha o Veno perdendo a capa ali. Olha só, os dois perderam a capa. E o Leaf no chat. Ih, rapaz. Ó, velho. O Talvani tá mandando ali. Tô de olho no Metroid aí, velho. Vai começar aí em 20 minutos. Vai começar aí, isso aqui não acaba. Tamo só de olho. Isso, tag minha. Nosso tag ali, rapaz. Sem som do jogo? Sim. Já tamo ciente já. Sem som do jogo. Depois dessa... Live de hoje, vamos ter que resolver internamente aí. Porque desde sábado tamo com esse problema. Ah, velho. Eu só queria um 2x0, velho. Senão o Metroid vai ferrar tudo aí, velho. Quer dizer, vai ferrar com o Metroid e tudo, né? Com o ocorrente da online, sejam todos bem-vindos aí. O canal da online que acho que ela vai comentar. A próxima race. A próxima race. Vai jogar? Nossa, a diferença tá muito grande. Pior que o som não aparece só na stream, né? Até no setup também não tem, não tem. É musiquinha, né? Vou ter que resolver isso também. Quer dizer, vamos ter que resolver isso. Tchau de 3 pro Venom. Passou ali o Venom 9-2. O Venom 10-1. Ele adora dar esse dive, né? É o falso... É o... É o falso perigo ali. Vamos ver se o Veno acertasse Essa Ok, acertou Na outra vez ele tinha errado o voo Ele tinha morrido na história de 4 Peguei a fazer Ih, perdeu pro speed Vai ter que fazer um backup bem bizarro Olife, como é que funciona o Metroid Se ia atrasar um pouquinho Tem problema ou A hora é marcada, a hora é marcada Eu não queria atrasar Só que aí Aconteceram umas coisas Eu não vou falar que a culpa é do Veno Mas tudo bem Eu aceitei também Porque a ideia era a seguinte A ideia era A partida do Ice, do Nat E a partida do Veno com o Tug Marcaram pro mesmo horário Só que ao contrário do Metroid A gente não tem um layout pra 4 pessoas Aí o que a gente vai fazer Bota uma partida Na SGPT1 E a outra na SGPT2 Só que aí o que aconteceu A race do Urso e do Zé Que acabou Que tinha começado antes Acabou era umas 8h30 Aí ficou naquela meia hora esperando Vai ter Vai esperar Da 21 Aí o Veno teve Vamos antecipar E antecipar E não sei o que Aí antecipo lá Do Nat E do Ice Só que aí Essa brincadeira A race do Tug Do Veno começou Já era uns 9h30 Rapaz Eu perdi uma pergunta aqui Nossa velho Alguém tinha perguntado Sobre Rebaixamento Da liga Na verdade Vai ter um Os 8 vão jogar Todos contra todos As 7 rodadas 4 primeiros Se classificam Pra semifinal Os que não se classificam Pra semifinal Que é do 5º Até o 8º Eles vão jogar Um mata-mata da morte Que a gente chamou aqui Mata-mata da morte No caso Seria um mata-mata Do 5º contra o 8º E o 6º contra o 7º E aí quem perdesse Essas partidas Será rebaixado Basicamente E cai em 2º O meu Veno ali Ok GG Pro Veno 11 15 Meio antecipado Mas foi um 15 ainda 1x1 né 1x1 Passa Toggiou Hítja Mí? Eu vou finalizar o tag Mentira Foi feito todo o tag aí 4, 3, 2, 1 Tá, empatou aí 1 a 1 Então, tomei o caralho que eu tô fazendo Tô chamando os runners ali, né Vamos começar, eu fiz a contagem Tô no setup aqui, acabei de botar 1 a 1, olha só Ó, ela tá 1 a 1, hein Beleza, tá 1 a 1 Imagina que agora é isso aí, né Vou fechar live numa velocidade, mano Vocês não tem noção, velho Os cravos não vão demorar 14 minutos São 21h56 Não confio Essa race vai acabar umas 22h08 22h07 Eu vou ter 3 longos minutos Pra passar O bastão pronto Pro Metroid Mas tá bom Confia aí nos dois Vamos fazer um sub-14 Vamos rezar Não é rede não Vai ser aqui na SGPT mesmo Torneio de Super Metroid Randomizer O Super Choque Contra o Desgraçador E o Rubens contra o Tso É porque o horário marcado era 10h10 Só que aconteceram umas coisas Aí a gente tá correndo contra o tempo Basicamente Uma coisa que eu odeio é atrasar Horário marcado Nossa, eu fico muito puto Então as apostas já foram Quem apostou, apostou Eu sei que 69% apostaram no Tug E Crypto e 1 apostaram no Venom Isso aqui vai ser interessante Alguém vai ter um prejuízo Absurdo Não sei quem Eu nem vi É, durou 2 minutos Ok, 275 aí Ambos bem próximos Ela tá bem cincada Deixa eu dar uma gada nisso Castelo do Ig Negócio não perder tempo na grade O Tug fez 2.8.1 O Venom fez 2.8.0 Speedrun, speedrun, mano É assim que funciona Mano Nem tinha acabado a race É porque Aqui tem um delayzinho, né Nem tinha acabado a race aqui pra vocês Eu já tava fazendo contagem lá Pra começar Uma loucura Ó, 2.4.1 pro Tug E 2.4.0 pro Venom Bom, eu agradeço a audiência da rapaziada Aí, 141 pessoas Essa já é a Terceira race do dia Ele irá arrumar mais Mais duas Duas e uma, né E vamos lá Saiu do Do Ig Mundo 1 Já foi embora Agora vem a hora da verdade Com a categoria 11 saídas Essa é a Liga Brasileira De 11 saídas De Super Mario World Temos aí uma Liga Liga com 3 divisões Cada divisão Com 8 participantes Os dois primeiros sobem Os dois últimos descem Como é que é SRA Então, no caso Só os dois últimos Serão rebaixados A gente mudou o formato Antigamente Eram dois grupos Com quatro Runners cada um Dessa vez A gente botou Todos contra todos Mesmo Pra render mais Mais partidas Nem pra testar Se vai funcionar ou não Ih, olha o Tug Dando a cabeçada Ali no pulpa Nossa Foi a mesma A mesma Coisa Que ele fez Na race passada E depois Dessa vez O Venda Não perdeu a capa Agora está com a vantagem Ele Será? O Venda Agora tem a dianteira Tem a capa Fez uma Trat Muito esquisita Ali Mas Continua na frente É o Tug No Cape Ele já Manja o que fazer Até porque Pra quem não sabe Ontem Foi ontem Foi o Vencedor Do torneio Do onze saídas No Cape Organizada Pela Speed Games Espanhol Venceu o Debs Por 3x2 Uma race Bem Bem disputada Só que aqui É com o Cape Você pode pegar o Cape No caso O Tug Vai pegar o Cape Só no Starwood 4 É Pular com o B Naquela tela Eu admito Que não é muito Comum de se ver Vendo um zip Ali E se for de novo Usou bem a capa Fez dois zips Muito bons Aumentou mais A dianteira É A odd aqui Tá 1.45 Pro Tug E 3.22 Pro Venom Imagina aí Só 31% Das pessoas Apostaram No Venom A odd Tava alta Então Quem apostou Nele Vai E se ele ganhar Tem a chance De faturar mais É o M Né? No Venom Na Store De 4 Ali Já voando O Tug Vai perder Mais tempo Já que Vai fazer Um setup Pra Pegar A capa Que tem Num bloco Um pouco Mais A frente Ali Vai ser Exatamente Agora É Acertou E foi Embora O Venom Também Já foi Embora A diferença É grande Pessoal A diferença É grande Vamos ver Como se sai O O Tug Não tem a For Ou ele vai Esperar na Porta 5 Ou vai Pra Porta 7 Nossa Já não Voou Direito A ver Abre Porta 7 O Tug Eu tô Estou Vendo Na Saia Escura E Entrou Na Porta 855 Na Porta Vermelha É Se vai Não Ganhar Do Tug Vai ser A primeira Vitória Dele Contra O Tug Nos Confrontos Da Ok Primeiro Hit Né Ih Vai jogar Fora Esse Minha Nossa Jogou Fora Né Primeiro Hit Pro Tug Tá A diferença É um pouco Grande Mas vai Diminuir Bastante Não vai ter Que esperar O Bowser Jogar Uma bola Mais Mano Mas Não voar No primeiro No primeiro Sequel Cara É Vamos ver Como é Que vai Ficar A diferença Depois É O Venom Tá um pouco Avançado Ainda Mas Se o Venom Acertar É Rapaz O Tug Vai diminuir A diferença Fortemente Estou até Curioso Pra ver Vamos ver O Venom Vai acertar O terceiro Hit Vai acertar O quarto Hit Acertou É 10 e 27 E o Tug 10 e 31 É 4 segundos Ainda Só que o Venom Não vai ter O Merakulpa Na mão O Tug Já vai poder Dar o quinto Hit Claro Que a gente Tem que acertar Né Vamos ver Esse final Promete ser interessante O Venom Vai ter que dar Dois hits De uma vez Enquanto o Bowser Vai ter que fazer Uma animação Maior Ali O Tug Acerta O quinto Hit Vamos ver Ali Vai voar Atenção O Venom Deu o quinto Hit O Tug Deu o sexto Hit E o Venom Tomou dano E agora Que o Venom Acertou E o Tug Finalizou 11 07 Contra 11 9 O Tug Vira A partida No final Que coisa amigos O Tug Vence No final Com uma virada Épica Dois segundos O Venom Tinha a faca E o queijo Na mão Mas o Tug Virou De uma forma Muito Insana E vence A partida Parabéns Aí ao Tug KJJ E por 69% Que apostaram No Tug Já vão receber Seu dinheiro Aí Digo Os seus pontos E É isso 2 a 1 Já vou Acho que eu vou embora Vai começar o Metroid Agora todo mundo Que assistiu Ah é show Peraí 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 Como assim Já deram os pontos Aí Eu não vi Bugou aqui Bugou Eu vou dar os pontos Para a rapaziada Adel Milani Milani foi embora Não sei Já passou Pô louco Mano Nem vi Mas é isso Então o Tug Me caixinha acompanhou Um abraço Até a próxima E fui Fiquem com o Metroid Aí Não saiam